Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. No Twitter, Moro critica da apoio de Bolsonaro e Lula à Rússia, Venezuela e Cuba. O ex-ministro da Justiça e pré-candidato a presidente, Sérgio Moro, Podemos, usou o Twitter na manhã deste sábado para criticar o apoio ao governo russo por parte de seus principais adversários na corrida presidencial deste ano. Venezuela, Nicarágua e Cuba apoiam a agressão russa à Ucrânia. Alinhados com estas ditaduras estão também Bolsonaro e o PT. Nós estamos do outro lado. Não apoiamos a guerra, a violência, as ditaduras e o autoritarismo. E você? Publicou ex-juiz na rede social. Moro se refere ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e ao atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, PL. Líderes nas pesquisas de intenção de voto ao Planalto. Bolsonaro se encontrou com Vladimir Putin em Moscou na semana passada, e chegou a declarar que era solidário, à Rússia. Dias após a visita, o governo russo iniciou a invasão à Ucrânia. Já a bancada de senadores do PT, partido do ex-presidente Lula, declarou apoio à Rússia em publicações no Twitter que foram apagadas após repercussão negativa. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte. Mas veja quais foram os carros mais roubados em SP-My. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Música A CIDADE NO BRASIL